Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias cabalas sociedades e não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Olá, Júlio, mais um episódio com o Roberto Rachevski, dessa vez para tratar do livro dele, um belo livro grego, Frade e a Heroína, e a gente aproveitou o livro para dar uma geral sobre vários dos tópicos que objetivistas falam e que concernem a nossa realidade. Então, vamos lá. Falamos da origem da Ayn Rand e o contraste das ideias americanas e da União Soviética que ela vivenciou, as virtudes objetivistas e como o objetivismo explica a realidade, e a libertação do Brasil, visto que o Roberto tem uma história bem ampla no movimento liberal e na defesa das ideias da liberdade. Foi bem legal para a gente contrastar os momentos vividos pelo Brasil nos últimos 40 anos. Exatamente. Roberto Rachevski é natural de Porto Alegre, é empresário, tendo atuado no comércio varejista, no mercado financeiro e no comércio internacional, onde empreende desde 1994. É cofundador e ex-presidente e ex-conselheiro do IEE, Instituto de Estudos Empresariais, e do Instituto Liberdade e do Instituto Atlantus. É articulista do jornal Zero Hora e em sites como os do Instituto Liberal e do Mises Brasil. É isso aí. E o TAPA é um oferecimento da DBI Contabilidade, a contabilidade que nos apoia e é a nossa contabilidade que a gente usa. A DBI tem uma promoção especial para quem é ouvinte do TAPA, que são 4 meses de isenção de honorários, mais abertura gratuita da sua empresa. E isso tudo porque eles têm 25 anos de história, mais de 300 clientes, e vocês podem pedir essa promoção e entrar em contato com eles para tirar dúvidas no contato arroba dbicontabilidade.com.br, nesse e-mail, ou no Instagram arroba dbicontabilidade. Exatamente. Se você quer fazer parte da comunidade mais livre da internet, é só entrar em tapadamãoinvisível.com.br barra comunidade, faça a sua contribuição mensal e receba o convite para entrar nessa comunidade. Mas se você não quer fazer parte dela, que ocorre lá no aplicativo do Discord, você pode somente fazer a sua contribuição, que ajuda demais o nosso projeto. Então vai lá, tapadamãoinvisível.com.br barra comunidade, faça o seu pagamento mensal lá, cartão de crédito, é super simples, só coloca uma vez e depois dá o ping todo mês lá no seu cartão de crédito. É super barato, entre lá, faça a sua contribuição e ajude a espalhar as ideias da liberdade pelo Brasilzão. E todos os episódios citados ao longo do episódio, e os episódios anteriores com o Roberto, outros sobre objetivismo, vão estar todas nas notas do episódio, assim como o link para o livro dele, e no nosso site, tapadamãoinvisível.com.br. Acho que é isso, Anjúlio, vamos para o episódio. Bora! Seja muito bem-vindo, Roberto Rachevski, mais uma vez no Tapa. Bom te ter aqui, Roberto, e eu quero começar te dizendo meus parabéns pelo teu livro. Eu realmente gostei demais, li ele ontem, e terminei hoje de manhã os últimos dois capítulos, inclusive o prólogo escrito pelo Fernando Schiller, te elogiando muito, e eu concordo com os elogios, então, seja muito bem-vindo e parabéns pela obra. Muito obrigado, Paulo. É um prazer estar aqui contigo, é um prazer estar com o Júlio mais uma vez. Vocês me lembraram que é a quinta edição, né, que eu participo do Tapa da Mundo Invisível, esse programa maravilhoso que a gente vem acompanhando já há alguns anos, e que certamente vai cada dia mais se aprofundar na análise dos fatos, nas ideias liberais, e promovê-las com todo o afinco que vocês sempre se dedicam. Obrigado. Valeu por estar aqui, e é a quinta vez que tu está solito aqui, porque teve o episódio 200, que a gente fez um episódio especial, com quatro entrevistados ao mesmo tempo, que tu estavas lá também. Então, seis vezes aqui, é sempre muito bom falar contigo, sempre muito legal, quando a gente esteve agora no Fórum da Liberdade, eu estive aí, sempre, em qualquer momento, falar com o Roberto, é algo muito bom, e ler você é muito bom, né? Eu já li muito artigo teu, agora li um livro teu, e no meio do livro encontrar meu nome lá é uma coisa assim que, meu Deus do céu, é uma emoção muito grande, de fato, assim, não é da boca para fora encontrar o meu nome lá, encontrar o nosso projeto lá, que é o Tapa da Mundo Invisível, que você citou, a gente vai falar sobre isso no decorrer do episódio, sobre tudo isso que ocorreu, mas valeu por ter nos citado lá, é uma honra ser citado por ti. Fux, tu quer, mas antes de falar sobre esse liberalismo e essas coisas que ocorreram no Brasil, o Roberto, nesse livro, ele dá um, ele dá um ampaçã, assim, ampaçã não, né? Mas tu consegue descrever de uma forma muito lógica, para quem está lendo, a história da filosofia, e principalmente aquela que vai desencadear na Ayn Rand, né? Fux, tu tem alguma pergunta sobre esse tema? Eu tenho, mas esse é o nosso terceiro tema, tá? A gente vai começar falando da União Soviética, porque a origem da Ayn Rand, ela sai da União Soviética e vai para os Estados Unidos, e como tu mesmo botou no livro, Roberto, eu adorei que a Ayn Rand, ela colocou no seu livro Na Revolta de Atlas, ela combina os dois cenários, um Estados Unidos liberal, anterior até a chegada dela, versus a União Soviética, que os dois estão presentes no livro. Então, se puderam contar um pouquinho da história da Ayn Rand, por que ela saiu da União Soviética e foi parar nos Estados Unidos? Tem dúvida alguma. Bom, eu agradeço as menções que vocês fizeram ao livro, esse é o objeto, na verdade, do nosso programa de hoje, eu vou tentar ser o mais sucinto possível. O livro, ele é sucinto, ele trata de vários assuntos, mas eu procuro focar exatamente na essência de cada um dos temas abordados. E quando a gente fala de A Revolta de Atlas, a gente está falando exatamente dessa visão que a Ayn Rand teve, ela foi para os Estados Unidos entendendo que os Estados Unidos seria o país ideal para ela viver, uma pessoa com um potencial intelectual enorme, que se ela se manifestasse em todos os sentidos, lá na terra dela, onde ela nasceu, na Rússia, antes na Rússia sexualista, depois na Rússia bolchevique, na Rússia soviética, que se transformou em União Soviética mais tarde, ela foi para os Estados Unidos, ela via os Estados Unidos como um país livre, ela fugiu de uma tirania absurda, que ela viveu tanto no período tsarista, ela nasceu em 1905, em 1917, com 12 anos de idade, ela testemunhou a tomada do poder por parte dos comunistas, e a implantação do comunismo na Rússia, primeiro, depois na União Soviética, e a partir do momento em que ela viu que lá na União Soviética ela não poderia se expressar como gostaria, expressar todas as ideias que ela tinha na mente, a favor do individualismo, a favor da liberdade, a favor da propriedade, etc. Então, ao assistir as pessoas serem perseguidas, serem presas, serem mandadas para a Sibéria, ou serem mortas, simplesmente, depois de ter sofrido desapropriação dos bens da família, etc., etc., ela, então, realmente fugiu para os Estados Unidos, e lá, quando ela chegou, ela viu um país livre, porém, com o tempo, ela foi vendo que o nudiu das políticas democratas que visavam minimizar problemas causados pelo próprio governo durante a Grande Recessão, ela viu que os Estados Unidos estavam se tornando uma União Soviética, né? Eu costumo dizer assim, que ela conseguiu, na Revolta de Atlas, descrever o Brasil, o Brasil tem um pouco de Estados Unidos, tem um pouco de União Soviética, nós somos uma sociedade de economia mista, e a Iran, lá na Revolta de Atlas, conseguiu expressar, demonstrar exatamente como um país livre se transforma numa sociedade degradada a partir do momento em que o Estado passa a fazer coisas que não lhe cabem, né? Antes, a gente já está entrando na Revolta de Atlas, que eu concordo com a sua avaliação, mas uma das coisas que me surpreendeu, eu não sabia que, quando a família da Iran foi expropriada pelos bolcheviques, eles fugiram para a Crimeia, ficaram sobre a região que estava sendo protegida, digamos assim, pelo exército contrário, o bolchevique, quando eles perdem, o pai dela decide voltar para a região onde eles moravam antes, onde ele já havia sido expropriado, ele decide voltar para dentro da União Soviética, e, o que me parece, tipo, que loucura, né? Mas ele fala para ela que, não, as coisas não vão ser tão ruins assim, a gente tem, tipo, isso vai passar, esse momento ruim vai passar e as coisas vão normalizar. E deu no que deu, não melhorou, só piorou. E eu achei muito interessante que ela, jovem, quando ela volta com a família, ela não tem o que fazer, ela decide fazer, então, uma formação lá, não tem outras alternativas, e já programas, como é que ela vai fugir daquele negócio. Tu vê algum paralelo com o Brasil de hoje, Roberto? Você atua ou é ainda muito cedo para a gente achar que está na hora de juntar as coisinhas e vazar? Olha, eu acho assim, que a gente vive num contexto, né? É claro. No entanto, nós temos dentro da nossa mente a capacidade de estabelecer os nossos propósitos de vida. Nós é que sabemos de que maneira a gente quer conduzir a nossa vida, de que maneira a gente quer usufruir da nossa ação, né? Da criação de valor. E quanto mais interferência a gente tem dentro desse contexto de forças alheias à nossa vontade, né? Principalmente através do uso da coerção, né? Eu acho que mais a gente deve pensar em se proteger e buscar realmente ambientes mais livres. Eu acho que no Brasil nós estamos num momento que requer muita reflexão, tá? Porque nós temos duas forças colidindo, né? As forças que querem tolerar a liberdade das pessoas e as forças que querem ampliar a liberdade das pessoas, tá? Isso tudo precisa ser analisado de uma forma ampla, de uma visão de longo prazo. O que que define no longo prazo os caminhos de uma sociedade? A mentalidade que esta sociedade abraça, né? Hegemonicamente. E se a gente olhar para o Brasil, nós vamos ver que a nossa mentalidade ela faculta com que essa interferência estatal, que é o nosso grande opositor, né? Que a interferência estatal intervenha na nossa vida de tal maneira que realmente é muito difícil as pessoas poderem utilizar todo o seu potencial, seja potencial criativo, inovador, de trabalho, etc., artístico, enfim. Ora, a sociedade brasileira era composta de mais de 200 milhões de pessoas, né? Existe um pequeno grupo dentro dessa multidão, talvez de 1 ou 2% da população, que tem a capacidade, não só intelectual, como física e financeira, para traçar os seus próprios caminhos, para poder sair do país, para poder buscar outros horizontes, seja lá onde eles estiverem, né? Mas a grande maioria, a grande maioria vive como se nós estivéssemos ainda no sistema feudal, não existe mobilidade, as pessoas não conseguem se aprimorar intelectual e financeiramente, as pessoas não conseguem realizar os seus propósitos, pelo contrário, elas são massa de manobra, elas sustentam o sistema como o sistema é, esse sistema devastador, né? Que aniquila sonhos, aniquila propósitos, muitas vezes aniquila vidas, né? Efetivamente, quer dizer, com a miséria, com a pobreza, com todos os conflitos sociais que a gente vê aí, com violência, enfim. Então, eu acho assim, que todo dia, não importa onde tu esteja, é dia da gente pensar de que maneira eu vou transformar a minha vida na melhor vida que eu posso realizar, né? Não importa se eu estou vivendo num país mais livre do que o Brasil, ou se eu estou vivendo num país menos livre do que o Brasil. É claro que, como dizia o Benjamin Franklin, né? onde habita a liberdade, lá é a minha pátria, né? Essa mentalidade que é completamente antinacionalista, né? Antitribal, tá? Ela não... tu não encontra essa mentalidade aqui no nosso país, né? No nosso país, a gente insiste que nós somos brasileiros, nós devemos seguir a ordem e o progresso, nós temos que atender os desejos do governante, da autoridade. É muito difícil num país como o nosso, com um povo que tem essa mentalidade, tá? a gente vê as pessoas buscando mobilidade, buscando ascender, é muito difícil, mas isso tem que ser uma prática diuturna, tem que acontecer sempre, a gente não pode descansar na nossa vida nessa tarefa árdua de melhorar de vida sempre que a gente desejar. O que move a gente é o nosso desejo, não importa o contexto, tá? O contexto ele pode facilitar, ele pode dificultar, mas o que realmente vale é a chama que a gente traz dentro da gente pra ter uma vida melhor, mais, pra gente poder florescer, pra gente poder prosperar, que é o que eu acho que todo mundo deseja, mas nem todo mundo consegue. Uma breve pausa para uma propaganda especial. Nós do TAPA nos preocupamos em ofertar somente patrocinadores validados e sérios. Graças à ampliação do número de episódios, estamos agora com espaços disponíveis na nossa grade. Se você tem interesse em uma audiência diferenciada e nacional, o TAPA é o programa para você. Temos patrocinadores de muito tempo que atestam, patrocinar o TAPA vale a pena. Caso você tenha interesse em saber mais, nos envie um e-mail contato arroba tdmi.com.br tdmi de TAPA da Mão Invisível. Se você está ouvindo esse anúncio, o seu cliente também pode estar ouvindo. Voltamos ao programa. Bonito isso, cara. Ali naquela parte inicial do livro, você cita o nome do livro, pessoal, é o grego, frade, heroína, até um parêntese aqui. Quando eu fiquei sabendo que você estava lançando esse seu livro, primeira vez, sem ver capa, sem ver nada, só vi o nome assim, eu peraí para pensar, quem são esses três? O grego foi fácil, que é Aristóteles, a heroína também foi fácil, e o frade eu tinha chutado, eu chutei errado, eu pensava que seria Lutero ou Calvino, que tu colocaria como frade, e daí tu, não, tu colocou Aquino e tu explica muito bem por quê. Isso tudo que tu falaste agora nessa última resposta, que explica os porquês da vida, é uma das grandes perguntas da filosofia, que tu traz bem explicado na linha que desencadeia na Ayn Rand, os porquês dessa vida, por que que a gente faz as coisas da vida, como o Fuchs te perguntou, por que ficar no Brasil, por que sair do Brasil, tu deu uma resposta, tu deu um passo para trás, tu deu uma resposta mais completa ainda, que é exatamente o que faz o livro, o início dele, tu dá um passo para trás e tu bota tudo em perspectiva dentro dessa lógica da Ayn Rand. Tu consegue explicar um pouco, assim, de uma forma que a gente consiga colocar dentro do episódio, o que que a Ayn Rand traz para o mundo, o que que esse Aristóteles, Aquino, termina em Ayn Rand, o que que é essa coisa que conecta os três? Claro, sem dúvida, e eu posso fazer isso de forma bem sintética, porque essa é uma pergunta recorrente, tá, eu já me especializei, que é uma coisa que para mim é muito difícil, né, que é ser sucinto na resposta, né, eu sou um cara prolífico, deixa eu te corrigir, deixa eu te corrigir, tu conseguiu ser sucinto, porque nesse livro tu botou muito conteúdo de uma forma muito sucinta, consegue ser sucinto, sim. Sim, eu treinei para isso, né, porque se eu tivesse três horas, eu ocupasse essas três horas aqui falando, mas vamos lá, então, para mim é muito simples, Aristóteles, ele consegue perceber diferentemente da tradição filosófica que ele vinha seguindo, que ele era aluno de Sócrates, depois aluno de Platão, e Aristóteles, ele consegue inverter o jogo da filosofia naquela época clássica, quando ele identifica o indivíduo, não, as coisas não são assim universais, abstratas, etérias, sobrenaturais, não, existe uma realidade, nessa realidade existe algo que é o ser humano, e esse ser humano ele é um indivíduo, ele tem características próprias, ele é dotado de razão, de vontade, de livre-arbítrio, no sentido de ele é capaz de escolher pensar ou não pensar, então, o indivíduo, no meu modo de entender, ele é identificado e exaltado por Aristóteles, tá? A partir daí é que é possível, então, a gente desenvolver uma análise adequada do ser humano e da sua relação com o contexto onde ele vive. Tomás de Aquino, o que que ele faz? Ele, e a importância dele é fundamental nesse sentido. Ora, se o indivíduo é o ser, o ser humano, é um ser racional, se nós somos indivíduos e esse indivíduo é um ser racional, capaz de pensar, capaz de identificar a realidade, de fazer abstrações sobre a realidade, ele não apenas percebe, mas ele também conceitua, ele integra, ele cria ideias, cria inovações, ele muda, né, o ambiente onde ele está inserido, diferentemente de todos os outros animais, o Tomás de Aquino, ele rompe uma tradição milenar que é a da hegemonia da religião ao longo da Idade Média, tá? Então, Aristóteles ficou esquecido por mil anos, ele é trazido para o debate, né, acadêmico, filosófico, político, no mundo ocidental, por dois religiosos, o Maimonides e o Averroes, né, um judeu e um muçulmano, e o Aquino, então, ele traça uma linha divisória entre a religião e a razão. Ora, a partir do momento em que ele traça a linha divisória, ele cria um reino, que é o reino onde o ser humano é o protagonista, é o soberano, tá? Porque é o reino da razão, é o reino no qual o principal e se não o único instrumento do ser humano, do indivíduo, para viver sua existência nesta terra, é resguardado, é protegido e é promovido a partir das ideias de Tomás de Aquino, né, que faz uma crítica da suma teológica das ideias de Aristóteles, ele aperfeiçoa muitas das ideias de Aristóteles, mas ele não tira a essência das ideias de Aristóteles, ele acrescenta a elas esse fator crucial, né? E mais tarde vem a Irande, então, que bebendo do trabalho do Aristóteles, bebendo do trabalho do Tomás de Aquino, e claro, também, ela havia aprendido história, havia aprendido filosofia da faculdade, estudou muito, né? Ela conhece o trabalho do outro segmento, da outra escola de pensamento, da outra linha, vamos dizer assim, de pensamento filosófico que acompanhou paralelamente e foi hegemônica por mais de um milênio, ainda é hegemônica de certa maneira, na atualidade, que é a escola platônica, então, com Platão, depois vem com Plotino, Santo Agostinho, e vai adiante até chegar em Kant, e os seus discípulos, tá? Então, ela conhece isso tudo e ela consegue, então, identificar o seguinte, se contrapondo a outra linha de pensamento, ela consegue ver o seguinte, se nós somos seres racionais, se a razão é o nosso instrumento fundamental, se a gente tem eticamente a capacidade de fazer escolhas, de definir os valores, os valores para aprimorar a nossa existência, a existência do indivíduo, a existência do ser humano, a existência do eu, e, consequentemente, do nós, porque nós nada mais é do que a soma de eus, ela identifica o que, para mim, é um fato fundamental, ela percebe e abstrai a possibilidade do ser humano derivar do ser seus deveres, tá? Então, por eu ser racional, por eu ser um indivíduo, eu preciso ser livre, eu devo ter liberdade, eu devo agir de acordo com o meu próprio julgamento, assumindo a responsabilidade pelas minhas decisões, e, para isso, eu tenho sempre o foco de que o beneficiário da minha ação sou eu, tá? E o propósito da minha ação é a minha felicidade, e, para alcançar isso, por eu não ser onisciente, por eu não ser infalível, por eu não poder produzir tudo aquilo que eu desejo, eu preciso viver em sociedade, buscando conhecimento e buscando produção de bens que farão a minha vida melhor. e aí a gente já entra numa visão política, né, nessa questão filosófica. Então, eu acho que a soma do Aristóteles trazendo o indivíduo, do Tomás de Aquino colocando uma divisória clara, criando o reino da razão, vamos dizer assim, né, depois de um milênio da razão ter sido deixada de lado, né, superada pela pela visão sobrenatural, mística, religiosa e tal da vida, né, Ayn Rand dizendo que nós, por sermos isso, precisamos ser livres, precisamos de direitos individuais, né, e aí ela enfatiza muito as ideias de Locke, né, nós precisamos ter um governo que nos proteja daqueles que agem irracionalmente, que apesar de poderem pensar, agir racionalmente, escolhem fazê-lo de outra maneira, né, ou seja, não usando a razão, sacrificando os outros para ganhos imerecidos, e aí eu acho que essa conjunção de ideias, né, de pensadores, ela faz com que a nossa vida seja melhor, tá, a gente pode realmente a partir desse entendimento transformar a nossa vida numa vida digna dos seres humanos que nós somos. Uma pausa no nosso episódio. Já pensou em ter uma vida com mais liberdade e menos impostos? A CETI tem uma equipe de consultores especializados em imigração, nomadismo, offshores e cidadanias, cobrindo mais de 75 países. Junte-se a mais de uma centena de clientes e viva a vida dos seus sonhos enquanto não dá mais um centavo ao Estado, de forma 100% legal. Entre pelo site tapadamoinvisível.com.br barra bandeiras ou se você estiver assistindo pelo YouTube, acesse o QR Code abaixo e agende uma conversa sem compromisso, porque a sua vida te pertence. voltamos ao episódio. Muito legal. Tem várias coisas aí que tu falou ao longo desse livro também, que eu tenho certeza, por exemplo, que o Júlio não deve ter concordado com várias delas aqui, especialmente quando fala da Igreja Católica e da religião. Tem muita gente aí que é... Não vem fazer eu brigar com o Roberto, eu não vou brigar com ele, nunca. Não, não, nós não vamos brigar porque como já disse, como já disse Tomás de Aquino, existem dois reinos. O reino da religião eu não entro, eu não vou entrar, cada um tem liberdade de consciência, pode pensar o que quiser, só não pode impor para os outros. Então, eu não vou... Isso que é importante a gente concorda. Isso que é importante a gente concorda. Mas o que eu queria pegar esses temas, tu deu uma explicação ampla sobre a conexão dessas três figuras e a ligação, obviamente, disso com o objetivismo da Ayn Rand. Esmiuçando alguns desses conceitos, eu adorei, por exemplo, no início do livro, tu coloca que escolher é diferente de obter. E isso, até pegando, por exemplo, a situação do que a Ayn Rand viu, saindo da União Soviética, onde não havia possibilidade de escolha, e daí tu vai para um país que nem os Estados Unidos, onde há uma plena possibilidade de escolher, os cidadãos são livres, mas, como tu diz nesse trecho livro, que não é a mesma coisa escolher, não é a mesma coisa que obter, porque obter, abre essa, obter consciência sobre o universo é uma das coisas mais difíceis de se fazer e exige muita força de vontade e disciplina. O que eu concordo 100%, porque a gente está aqui nesse podcast, discutindo as ideias mais complexas em relação à sociedade, à política, à economia e tal, e requer o esforço, não é um assunto fácil para ficar se debruçando, especialmente para quem não tem isso como uma profissão. Será que é justamente no contraste dessas duas civilizações que a Ayn Rand, por exemplo, chega a essas ideias? Porque, para mim, me parece, a população média não tem, justamente, ela não tem a consciência de como é que funciona a sociedade, as ideias que estão por trás da sociedade. Será que é isso mesmo que falta para as pessoas terem um pouquinho mais de noção? Elas têm que adquirir a consciência trabalhosa, disciplinada sobre os assuntos que estão, enfim, basicamente coordenando os incentivos à volta da vida dela? Sem dúvida alguma, e não é por outro motivo que os que querem comandar as nossas vidas procuram dominar um mercado que deveria ser inteiramente privado, que é o mercado da educação, assim como também tem na religião isso. Então, vamos falar um pouco também de religião. Quer dizer, tudo aquilo, não no sentido das bases da religião, mas sim dos propósitos, como essas questões são utilizadas. Então, ora, se eu tenho um mercado de pessoas que não utilizam a sua consciência plenamente, o que significa não utilizar a consciência plenamente? Significa, ok, elas percebem as coisas, mas elas não conseguem fazer relações de causa e efeito, ou elas não conseguem identificar claramente a realidade, porque não usam os métodos adequados, não fazem análise científica dos fatos. Análise científica não precisa de microscópio, é só um método, é um método indutivo, tu experimenta, analisa, testa, erra, corrige, tenta acertar, e isso tudo seguindo também uma a lógica, para que tu tires dessas lições, deduções que sejam verdadeiras, quer dizer, é o método científico aliado à lógica dedutiva, a lógica aristotélica, não existe outra, ela pode ter sido aperfeiçoada em alguns pontos, mas a base fundamental, o método fundamental de corroborar aquilo que a gente sabe, epistemologia é isso, é o que eu sei e como eu sei que eu sei, o que eu sei é aquilo que eu aprendo, como eu sei que eu sei é aquilo que eu checo com a lógica, então é a experiência, os fatos e a minha consciência funcionando para saber se aquilo é verdadeiro ou não. Ora, o que a gente vê? a gente vê uma multidão de pessoas que não sabem, que foram treinadas para não saberem, que foram treinadas para não aprenderem com a realidade, que foram treinadas, pelo contrário, até, para perverter a realidade, invertendo os fatos, transformando esses fatos em caprichos, desejos, vontades, que estão completamente desassociadas da realidade, divorciadas da realidade. E isso, sem dúvida alguma, aconteceu muito depois de Iran ter ido para os Estados Unidos, principalmente. Claro, existia aquela linha platônica de pensamento que faz isso, mas isso se exacerbou a partir da década de 60, principalmente nos Estados Unidos, com o pós-modernismo. Então, as pessoas, ao terem dificuldade de usar linguagem, de fazer relação de causa e efeito, de entender o que está acontecendo, elas acabam sendo não apenas cobaias de um movimento assustador, como elas caem numa armadilha por absoluta incapacidade cognitiva. As pessoas acreditam em falácias, em sofismas, em mentiras, em revelações, tudo aquilo que, se a gente olhar para a realidade, não há nenhuma evidência que comprove, que é a coisa mais básica do método científico, que é ter evidências, que comprovem que aquilo é uma verdade. E também não usam a lógica para chegar às devidas conclusões. Só um complemento aqui. Isso é uma coisa que eu até notei aqui para discutir, Roberto. Me parece que muitas vezes o objetivismo, ao dizer esse tipo de coisa, olha, somente o que é percebido é a realidade, o que não está na... o que a gente não consegue comprovar cientificamente não é a realidade e logo pode ser ignorado. Não. Alguém já tirou uma pedra numa colmeia de abelha? O Fugues, pode fazer isso. Fala então das palavras, depois eu faço o meu comentário. Vai lá. Não, não, isso não é, não existe isso que você está dizendo, nem no objetivismo, nem no meu livro. Tá, eu errei, fala das palavras. Não, o que é importante a gente saber, o que distingue, vamos dizer, a escola aristotélica da escola platônica é bem simples, tá, a escola aristotélica defende que existe a primazia da realidade sobre a consciência, ok, ou seja, a realidade existe independente da nossa consciência e a escola platônica e tudo aquilo que vem atrás, ela estabelece a primazia da consciência sobre a realidade. A realidade para os platônicos é inatingível, tá, ou ela está no outro plano, ou ela é uma impressão, ou ela é uma imagem distorcida, ou ela é um fenômeno, ou ela é um, qualquer coisa que não, que a nossa razão não alcance, tá, então, a gente pode interpretá-la da maneira que quiser e vender o nosso peixe da maneira que quiser. então, existem fatos que nós desconhecemos e o fato de nós desconhecermos não nos elimina, existem coisas que nós desconhecemos, o fato de nós não nos conhecermos não nos elimina, agora, existem fatos que têm evidências e existem suposições que são logicamente impossíveis, tá, não há, não há evidência de que aquilo possa ocorrer, e mais, há evidências de que aquilo não pode ocorrer porque é ilógico, é irracional, é inviável, tá, é o tópico, né, é o que não existe, né, é o tópico, então, isso precisa ficar bem claro que a primazia da realidade é o que defende o objetivismo, é o que eu defendo, é o que está no livro, e a primazia da consciência é o que os outros defendem, é aqueles que os objetivistas se opõem, né, e esse conflito é um conflito interessante, e é interessante dizer que aqueles que seguiram a escola aristotélica, as sociedades que estabeleceram os princípios, os valores ideais da escola aristotélica, venceram, no sentido de que criaram para si e para os outros uma vida melhor, que é o que a gente como ser humano busca. Ah, ok, beleza, fala, gente. Eu acho, eu embora seja um místico, como tu fala várias vezes no decorrer do livro, né, eu acho que é uma, eu acho que é um adjetivo com respeito, assim, eu acho que tu tem, tu trata com bastante respeito. é com respeito, é o... É, não, tu não... Eu não chamo de louco, quase chamo, mas não é, não chama de louco. Exato, não é denegrino, tu não denigre aqueles que não estão dentro do mesmo barco que tu, tu coloca eles no seu devido lugar, como eu fico completamente confortável ao ler o teu livro sem nenhuma... sem nenhum desconforto em relação a isso. E eu gosto... Quem quer se debruçar mais e entender mais o objetivismo... Eu gostaria que tu tivesse desconforto, eu gostaria que tu tivesse desconforto. Eu tenho zero. Eu tenho zero desconforto. Eu tenho zero desconforto, já li a Virtude do Egoísmo, Diane Rand. Na Virtude do Egoísmo, eu tive mais desconforto do que com o teu livro. Do que no meu livro. Quem quer se debruçar mais nisso, nós temos um episódio com o Racheco que somente sobre objetivismo, que é o episódio 44, e um episódio com o Denis Xavier com o episódio 107 que a gente falou sobre em Randy e a gente falou sobre objetivismo também. Não vamos mergulhar muito aqui, né? Mas eu gosto, eu acho interessante o método do objetivismo porque ele é irrefutável. Não tem como refutar. Dentro da lógica, não tem como refutar. Tu não consegue bater contra ele. Inclusive, a única coisa que eu anotei que me chamou a atenção porque de tanto ouvir e ler sobre objetivismo, eu pensei que eu já conhecia tudo, mas o cara sempre aprende coisa nova. Uma das coisas que tu colocou aqui foi sobre a teoria do Big Bang, né? Que eu não sabia que... Eu não sei se é a posição do objetivismo, como toda, é uma posição tua, que é muito interessante porque os caras, os objetivistas, eles têm cuião. Uma das coisas que tu tem que estar firme no debate público é que tu tem que ter coragem, tem que ter força. Claro, não é só coragem burra tu ir pra uma batalha sem arma nenhuma, tu vai pra batalha cheia de arma e eles vão. E o teu argumento aqui do Big Bang, pá, me soltou assim, como é que pode? O cara tá indo contra a teoria do Big Bang e tem lógica o teu argumento contra a teoria do Big Bang. Óbvio que eu não sou um físico, não faço a mínima ideia se isso aqui faz sentido ou não, mas me pareceu ter lógica. Isso é o que eu admiro no objetivismo. Essa coragem de ir pro debate público munido de boas armas e é muito difícil debater com vocês, porque vocês têm a lógica do seu lado. Isso é algo que é admirável, seja um místico ou não, lendo isso aqui, é admirável ver pessoas bem armadas pra uma batalha. Sem dúvida. Agora, a primeira coragem que a gente precisa ter não é ir pra batalha sem armas. A primeira coragem que a gente tem é usar a nossa própria mente pra identificar a realidade como ela é e, a partir da realidade, digamos assim, arquitetar e fazer engenharia prospectiva de como nós vamos agir para preservar, aprimorar, enriquecer a nossa vida. eu não vou com uma batalha pra perder. Eu tenho mente, eu tenho razão, eu tenho que analisar as coisas pra poder vencer sempre. Mas como a gente não é infalível, como a gente não é onisciente, muitas vezes a gente não vai conseguir vencer sempre. A gente vai ter que vai fracassar e vai ter que aprender com o fracasso e vai ter que aprimorar as ideias, vai ter que aprimorar a ação. e não é só a lógica. A lógica é um elemento adicional. Realmente, o que interessa é a realidade. É observar a realidade. Quer dizer, quando tu fala em Big Bang, eu nem chamaria de teoria do Big Bang, porque a teoria ela vem da observação prática da realidade. ela deriva da realidade. E o Big Bang ele não deriva de coisa nenhuma, a não ser da mente de alguns cientistas que acham que a coisa funciona assim. Então eu chamaria ela mais de tese do que de teoria propriamente. Não há evidências, agora até há evidências contrárias ao Big Bang. Os caras calcularam lá, imagina só o exercício de ficção. não, o Big Bang aconteceu há 17 bilhões de anos. Cara, 17 bilhões de anos. Agora descobriram que talvez seja 34, porque o novo telescópio, o James Webb, foram descobertas galáxias que pela tese do Big Bang não poderiam existir, porque elas teriam surgido antes do Big Bang. Então, isso é um exercício, é um exercício, é quase uma ejaculação precoce, vamos dizer assim, né? Quer dizer, é um exercício de busca da verdade, né? Que esse pessoal está fazendo e daqui a pouco eles largam uma teoria baseada em nada, né? Porque o que é o Big Bang? é o nada vindo, é algo vindo do nada, que logicamente é algo impossível, né? Assim como a tese do Gênesis, né? Que nós precisamos de, o mundo precisa de um Deus, porque não poderia ter sido criado do nada, né? Bom, mas quem criou Deus? Deus também, por ser algo, não poderia ter sido criado do nada. E assim por diante, quer dizer, tem que ter um criador para a criatura e essa criatura passa a ser um criador e assim sucessivamente eterno. Então, na realidade, o que os objetivistas fazem? Olha, eu não sei, eu não sei como isso que está aí surgiu, eu sei qual é a natureza disso que tem, como funciona, qual é a relação de causa e efeito, quais são as leis que regem isso que é estar, né? Então, eu parto do princípio que isso que existe sempre existiu, não tem limitação nem temporal nem espacial, tá? Daí, a verdade axiomática número um da metafísica objetivista é que a existência existe, não adianta tu ficar discutindo como a existência surgiu, se a gente ainda nem concorda que a existência existe, tu já quer descobrir como é que a existência surgiu, primeiro, vamos, pelo menos, combinar aqui de acordar com relação à existência, né? Que é isso tudo que nos cerca, é isso tudo que a gente vê, que a gente percebe, que a gente identifica, que a gente qualifica, classifica, conceitua, integra, distingue, né? Isso é que permite a gente pensar, criar inovações, criar ideias, criar abstrações, criar uma vida melhor, né? Porque se a gente não usa essa coisa que a gente tem aqui na cabeça, que existe aqui dentro, e a gente também não sabe direito como é que funciona, ou alguém sabe como funciona, ninguém sabe como funciona, sabe que funciona, e sabe que é fundamental, é essencial, sem isso, a gente, como espécie, até já teria perecido, né? porque nós somos fracos, lerdos, não temos garras, não temos presas, não temos a capacidade de enfrentar os nossos grandes inimigos dentro do meio ambiente, né? Que são, nós, na cadeia alimentar, nós somos lá embaixo, né? A gente só foi lá pra cima porque a gente tem mente, a gente tem uma mente capaz de usar a razão para criar os valores necessários, valores esses materiais, valores intelectuais, e também os valores espirituais para que a nossa vida prospere. Uma pausa para quem gosta de entender como a economia de fato funciona. Anunciamos o nosso novo patrocinador, o Instituto Mises Brasil. O Instituto está com um site novo, o maior acervo de artigos em defesa da liberdade do país, além de informações de cursos e das suas pós-graduações. Eles têm duas pós-graduações hoje em dia, a em Economia da Escola Austríaca e Direito, Ciência Política e Liberalismo. Fora isso, vocês têm muito mais conteúdo como o Clube Mises e outras coisas lá no site novo, então, que é mises.org.br. Ajude a difundir ideias da liberdade e a construir um Brasil mais livre. Voltamos ao episódio. Uma das coisas que eu mais gosto de falar com objetivistas é justamente porque são bem objetivos em relação à realidade e a ideia é sempre na causa, raiz das coisas. E uma das coisas que tu coloca no livro aqui é como a própria ascensão do capitalismo através inicialmente da Revolução Industrial ela é fundamentada em um ambiente de ideias e certos conceitos que permitem que a gente tenha um avanço tecnológico que leva à Revolução Gloriosa depois, Revolução Americana, então tudo isso está conectado através dessas ideias. quais são as ideias primárias que a gente precisa ter numa sociedade Roberto para conseguir ter o desenvolvimento econômico que tanta gente quer? Na realidade o que nós tivemos foram as ideias fundamentais para o capitalismo identificadas e promovidas por John Locke que viu que por sermos racionais nós para podermos existir em sociedade nós precisamos que os nossos direitos individuais à vida à liberdade à propriedade à busca à felicidade fossem protegidos e garantidos. Eu já falei isso em outras vezes eu acredito até que aqui no Tapa da Mãe Invisível também mas eu vou repetir se nós como seres racionais como indivíduos se nós vivêssemos isolados numa ilha onde a ética é importante porque o que é ética? A ética é a nossa relação com a realidade é a nossa relação com o contexto onde a gente vive com o meio ambiente não há outras pessoas que a gente possa interagir ou que possa interagir conosco então sou eu comigo mesmo e com o ambiente onde eu estou inserido então eu preciso conhecer as leis que regem o universo eu preciso conhecer a natureza das coisas com as quais eu estou lidando e em outras palavras eu preciso para comandar a natureza eu preciso obedecê-la é só assim que eu consigo criar os valores necessários para eu poder subsistir sobreviver me aprimorar como ser humano então eu posso numa ilha isolada fazer o que eu bem entender eu posso eu sou livre para criar o que eu quiser usufruir guardar ou dispor daquilo que eu tiver criado ninguém vai me impedir de fazer aquilo que eu quero eu também não vou obrigar ninguém a fazer nada ninguém vai me obrigar a fazer nada porque não existe mais ninguém só existe eu só aquele indivíduo ora mas a vida de um indivíduo nessas condições era limitada porque a gente não conhece tudo a gente não é um inciente a gente não consegue não tem todas as habilidades necessárias para produzir tudo aquilo que ele deseja quer dizer a gente vai ter uma vida miserável realmente a gente não não vai conseguir utilizar todo o nosso potencial que ele se maximiza através dos jogos ganha-ganha com a interação com outras pessoas certo então a grande sacada do 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 John Locke aí é o seguinte ora eu para viver em sociedade eu preciso viver em sociedade como se eu tivesse numa ele isolado com a vantagem de não estar né com a vontade de estar cercado por outras pessoas que como eu deverão viver como se estivessem numa ilha isolada ou seja cada um vai poder fazer o que quiser vai poder criar o que quiser usufruir do que criar no entanto sem no entanto mantendo aquilo que numa ilha também existe ninguém vai te obrigar a fazer o que tu não quer e tu não vai fazer o que não deve tá sou pena de correr de de sofrer as consequências dos seus atos né então não é não é uma sociedade como é que se diz atomista né esse é o termo né uma pessoa uma ilha sozinho é não nós somos um reino e no meu reino eu mando eu não mando no reino além pra eu interagir com o reino dos outros é preciso haver convergência é preciso haver convencimento é preciso haver cooperação trocas livres espontâneas e voluntárias né então o meu direito à vida significa a vida é minha eu faço da minha vida o que eu bem entender logo eu preciso reconhecer e respeitar que os outros tem esse mesmo direito cada um faz da sua vida o que quiser o que eu bem entender isso não é da minha conta só vai ser da minha conta se por algum motivo a ação dos outros interferir nas minhas ações tá mesmo potencialmente e da mesma maneira a liberdade liberdade é eu poder agir de acordo com o meu julgamento a respeito da realidade seja das coisas seja dos outros né seja até de mim mesmo né identificar dentro de mim quais são as minhas vontades se isso se essas vontades são caprichosas ou se elas são necessárias se existem contingências ou se existem necessidades efetivamente enfim então a liberdade é isso é poder agir de acordo com o próprio julgamento não é usar de coerção para fazer e obter aquilo que eu quero não porque onde entra a coerção por uma porta a liberdade sai por outra liberdade e coerção são excludentes a não ser que a coerção seja retaliatória né quando ela acontece para repor a liberdade no lugar onde ela deveria estar e foi tirar tá e a mesma coisa com relação a propriedade né quer dizer se eu estou numa ilha tudo que eu faço é meu ninguém vai lá reivindicar então se eu estou numa sociedade aquilo que eu faço é meu ninguém vai poder reivindicar tá ninguém vai poder clamar por ganhos imerecidos né não eu quero isso porque eu tenho necessidade eu tenho desejo sim mas o que que tu fez para contribuir para que esse algo tivesse sido feito não fiz nada eu só tenho desejo é capricho é vontade então lamento meu amigo isso aqui é propriedade minha é propriedade privada se tu quiser algo daqui crie valor que me interesse e aí a gente vai fazer as trocas necessárias para que possa usufruir daquilo que eu criei para mim ou para qualquer outro né então essa ideia dos direitos individuais que é a ponte entre a vida plena de um indivíduo para a vida plena de um indivíduo em sociedade os direitos individuais é a ponte né essa ponte ela não pode ser quebrada em momento algum porque a partir do momento em que a gente perverte o sentido de direito à vida e transforma esse direito à vida em não a sociedade é obrigada a te prover a vida claro que não a sociedade não pode te impedir de tu prover a vida para ti sustentando-a da maneira que for a liberdade não é eu poder fazer pelo que eu bem entender como eu disse antes né seja esse bem entendendo inclusive usando de força ou de fraude não liberdade é exatamente o oposto é tu poder agir de acordo com o teu julgamento e permitir que os outros ajam de acordo com o seu julgamento a respeito das coisas presentes e futuras passados presentes e futuras né e a busca da felicidade é isso é a busca não é a felicidade cada um busca a felicidade da maneira que quiser tá da maneira que puder sem violar os direitos anteriores dos quais a felicidade é corolária né porque para a gente alcançar a felicidade a gente precisa ter direito à vida né que é agir para mantê-la para aprimorá-la ter direito à liberdade para poder agir de acordo com o próprio julgamento e para criar os valores que é a propriedade que a gente vai obter para se sustentar para garantir que a liberdade da gente se mantenha né que muitas vezes a liberdade ela pode ser conflitante né então eu tenho liberdade absoluta tenho aonde na minha propriedade na propriedade alheia eu vivo lá por concessão então eu só posso fazer aquilo que me permitem né é por isso que no comunismo a propriedade ela é eliminada porque ora a vida das pessoas passa a ser propriedade do Estado então se eu tenho propriedade privada lá o Estado em tese não poderia interferir né então a gente acaba com a propriedade privada tudo é do Estado e aí não há mais fronteiras não há mais barreiras não há mais muros que protejam o indivíduo das forças do Estado que normalmente é um grupeiro de loucos irracionais que em nome de uma utopia ou de uma abstração intangível como a sociedade tentam impor as suas razões sobre os outros para benefício próprio deles né então essa ideia dos direitos indivíduos para mim é a mais importante de todas porque quando tu fala em direitos tu fala em indivíduos tu tá falando no ser humano né no direito de pensar no direito de agir porque sem pensar e sem agir o ser humano perece né e ninguém quer isso né nem pra si nem pros outros essa tese da liberdade que tu resumiu muito bem aqui nessa tua última resposta tu resumiu várias coisas da tese da liberdade como um todo que a gente discute nos nossos quase 250 episódios aqui eu tava revendo a nossa primeira entrevista contigo foi o episódio 10 um gingo episódio 10 e lá a gente deu um uma passã na história da liberdade desembarcando no Brasil que tem muito a ver com a tua história de vida quase uma biografia tua porque tu transpassa várias coisas que ocorreram com o desembarque dessas ideias tardias que tu chama o liberalismo tardio o iluminismo tardio o iluminismo tardio perdão que desembarca tarde no Brasil o capitalismo ainda não desembarcou no Brasil pelo menos o iluminismo já veio tá vindo aos poucos as coisas essa tu descreve muito bem é quase uma é quase uma biografia da história da liberdade no Brasil que tu faz ali e eu lendo aquilo eu fiquei muito feliz já falei no início por ver o meu nome o nosso projeto ali mas além disso de conhecer quase que 100% eu pelo menos por estar muito dentro dessa nossa bolha eu conheço quase todos os nomes que estão ali e era quase que preenchendo um álbum de figurinha cada vez que tu citava um nome pô eu conheço esse conheço esse e os que eu não conheço pessoalmente eu conheço obras dele tipo Og Leme e Mera Pena todos esses que tu citaste que foram importantes se tu tivesse contato com ele quem quiser entender um pouco mais vai lá no episódio 10 depois ao fim desse pra entender um pouco mais sobre essa história mas falando rápido aqui Rachevski o que que fez com que o liberalismo chegasse no Brasil foi uma foi uma necessidade foi as pessoas que estavam envolvidas ali tiveram esse espírito desbravador de entrar na mata cega o que que aconteceu para o liberalismo vir ao Brasil olha eu acho o seguinte que ideias são bens formados com investimento de capital né ideias são bens formados com investimento de capital eu preciso de ideias para criar riqueza tá e essa riqueza ela não se restringe apenas a questão material ela se restringe também a questão intelectual e espiritual são os valores aqueles que eu falei então muitas vezes para tu conseguir riqueza material tu precisa ter riqueza intelectual tá pra tu ter riqueza espiritual tu precisa ter riqueza intelectual né por exemplo o iphone ele foi criado a partir de uma série de ideias de um somatório de ideias que chegou a um determinado produto que materializado criou valor para bilhões de pessoas né se a gente falar em amor por exemplo amor é um valor espiritual que para que ele consiga ser profundo e duradouro ele precisa se basear em valores anteriores como por exemplo entender como as pessoas devem agir né uma questão ética né que escolhas as pessoas fazem se eu sou alguém um criminoso né que acho que pode ser posso ser desonesto posso usar de coerção para suprimir as minhas deficiências de produtividade né dificilmente eu vou conseguir ter amor ter o amor das pessoas que se valorizam né que produzem que criam dificilmente então normalmente os casamentos eles se rompem quando perante uma adversidade as pessoas algumas querem persistir no ato de criação e produção né recomeçar superar as dificuldades e outras né outras querem viver a vida como se nada tivesse acontecido quer dizer se evadem da realidade ou tentam usar de subterfúgios para manter um padrão de vida que não é que não é sustentável né então isso faz com que o amor desapareça então as ideias elas são fundamentais em todos os aspectos porque nós somos ideológicos tá nós somos racionais nós pensamos e e a busca por ideias feita por alguns pensadores alguns empresários por coincidência né eu acho que é coincidência aí não há relação de causa e efeito quer dizer alguns empresários sentindo-se acuados pelo contexto pelo ambiente em que eles viviam e por terem passado por dissabores neste contexto entenderam tiveram a a o insight de que ora não adianta apenas eu tentar me aprimorar eu preciso aprimorar também o ambiente no qual estou inserido né isso é uma discussão clássica dentro dos institutos que vocês também participam como o IEE e outros ora não adianta a gente se aperfeiçoar apenas como empresário eu sou um cara extremamente eficiente isso e aquilo eu quero ser o maior do Brasil ora mas o ambiente de negócio que tu tá é um ambiente que caracteriza que é caracterizado por uma sociedade de economia mista e que o governo se mete em tudo daqui a pouco pra tu atingir o teu máximo potencial tu vai ter que fazer negócios escusos com o governo né então é preciso que a gente mude o meio ambiente para que a gente possa utilizar todo o nosso potencial intelectual criativo laboral pra fazer com que as nossas ideias os nossos desejos eles se materializam uma das uma das coisas que esses empresários que não que não lutam pra mudar as ideias do país não percebem é que por mais dinheiro que eles ganhem num país onde o estatismo é reinante que nem o nosso o denominador que eles estão ganhando o dinheiro deles o real a moedinha local que o estado obriga todo mundo a usar isso tá sendo diluído então o cara tá ganhando mais dinheiro mas na base do cálculo dele tá sendo diluído por inflação por gasto estatal e ele não percebe até enfim tem que começar a tirar dinheiro do país só que daqui a pouco o imóvel dele da empresa já vale muito menos porque a moeda foi desvalorizada então é uma luta tu tá ganhando mas ao mesmo tempo tá perdendo e muitas vezes o cara não percebe mas isso me leva a pergunta Roberto tendo em vista que tu tá desde 1984 acompanhando na verdade até antes mas ali 84 foi a fundação do IE tu foi um dos fundadores foi o segundo presidente desde então qual é a tua perspectiva em relação ao Brasil do futuro tu estás otimista porque aqui no livro tu termina uma da acho que é na conclusão tu fala sobre enfim uma apresentação de livro que tu viu lá do Líderes amanhã fui tomar abre aspas fui tomado pela consciência de que meu trabalho de décadas na defesa das minhas ideias daquelas que me ensinaram sobre o que é liberdade valeu a pena achei bem legal isso aqui como é que tu vê o Brasil daqui pra frente eu não vejo o Brasil não existe essa soma eu acho que o Brasil nada mais é do que um lugar onde indivíduos foram criados tá e e há como eu falei duzentos e poucos milhões de indivíduos que foram criados de formas diferentes né eu sinceramente não estou preocupado com os duzentos milhões de indivíduos eu estou preocupado com a minha vida né e eu estou preocupado com a vida daqueles que estão ao meu redor então como um egoísta racional tá eu quero proporcionar para as pessoas que estão ao meu alcance que elas consigam fazer da minha vida e da vida delas a melhor vida possível tá porque a partir do momento em que isso acontecer então em última instância talvez essa sociedade como um todo acabe prosperando tá como isso vai se dar eu não sei a gente enfrenta uma luta completamente desigual né diferentemente do que vamos lá imagina tu ser em RAND e tu sentar aqui na frente hoje do do Paulo Fux e do Júlio Santos e ela tem que responder e aí como é que está a vida em São Petersburgo em RAND você com essas ideias e tal o que que você acha você vai conseguir transformar a Rússia num país de primeiro mundo ela vai dizer meu amigo eu tô embarcando no primeiro barco que vai sair amanhã pros Estados Unidos porque eu vivo numa sociedade agrária numa sociedade bárbara numa sociedade mística né mudar isso aqui não é pra mim não é pro meu tempo vai levar muito tempo pra isso e se eu ficar aqui pra mudar eu vou morrer entendeu porque eu tô indo contra a avassaladora máquina do Estado né governada por bárbaros por místicos por irracionais então a luta é completamente desigual a gente faz um trabalho de guerrilha né um trabalho assim de plantar uma sementinha e esperar que o vento seja favorável que chova nos momentos certos que o sol seja abundante quando precisar e que ninguém pise em cima entendeu esse é o trabalho que pode ser feito numa sociedade como a nossa tá e e a cultura né a relação entre cultura como a gente fala de mentalidade e a cultura de cultivo de plantação de colheita elas é o mesmo termo não por acaso a cultura ela precisa ser desenvolvida de uma maneira orgânica natural né nenhuma cultura que não seja orgânica e natural que os indivíduos que participam dela tanto os que transmitem como os que recebem se não houver interação livre espontânea e voluntária ela não prospera tá então não me interessa se hoje eu dou uma palestra e todas as pessoas que ouviram a palestra pensam assim putz o que o Roberto tá me dizendo tá me dizendo o seguinte eu vou pegar o meu barco e vou me mandar né tchau Brasil é problema da pessoa é problema do indivíduo cada um é dono da sua vida vai fazer ninguém tem compromisso dever com o Brasil algum tá a gente tem compromisso dever com a gente mesmo um indivíduo que é né então existe aquela metáfora de que ora o Brasil é um grande transatlântico e o governo é o tripulante né e nós estamos lá nós temos que torcer para que a tripulação acerte não isso é falso o Brasil não é um grande transatlântico o Brasil é um oceano e cada um de nós é um barquinho tá e tem um bando de loucos governos governando e querendo governar esse oceano que tá em um não é um transatlântico tá num 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 encoraçado né armado até os dentes e pirata que eles vão saqueando é é vão saqueando fazem o que quiserem né porque eles tem um monopólio da 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 coerção e eles fazem exatamente aquilo que querem com esse monopólio a única coisa que eles não fazem é o que deveriam fazer que justifica eles terem esse monopólio tá que é proteger os barquinhos uns dos outros e principalmente do grande encoroçado que tá lá só pra isso então é é isso que que eu vou dizer o meu livro é um uma mensagem pras pessoas libertarem-se primeiro de si mesmas tá dos dogmas das dos preconceitos dos medos dos temores né da irracionalidade dos vícios que tem para tentar adquirir virtudes e poderem nas suas vidas prosperarem como bem entender o o nosso se o Brasil vai ir pra um lado ou pro outro deu uma excelente resposta porém tu estás no debate público tentando contribuir para algo bom que ocorra no Brasil ou tu tá no debate público pra contribuir para algo bom para alguns brasileiros somente porque tu tu te envolve com bastante coisa que envolve o Brasilzão como um todo envolve o encoraçado por que que vale a pena participar disso que tu participa se entenda a tua vida como um exemplo porque se tu seguiu a ética aparentemente tu seguiu uma ética durante toda a tua vida a tua vida pode ser exemplo para várias outras pessoas que estão nos ouvindo aqui por que que vale a pena fazer isso a minha vida não serve de exemplo para ninguém a minha vida é a minha vida cada um que faça a sua eu não quero ter seguidores eu não quero ter pessoas que pisem nas minhas pegadas a primeira coisa que um objetivista deve dizer para as pessoas é o seguinte vivam as suas vidas pensem percorram novos caminhos que ninguém ainda percorreu esse é o objetivo agora existe uma verdade e existe o certo tá como ser humano como indivíduo nós temos o dever moral porque é necessário para nossa própria existência expor a verdade e o que é bom para os outros para todos não existe isso de é bom para alguns não não há não há privilegiados com relação a liberdade a liberdade não privilegia ninguém a liberdade é um bem para todos é claro que cada um vai fazer da sua vida vai criar os valores vai utilizar o seu potencial de acordo com a sua natureza de acordo com o que é uns vão em liberdade ficar bilionários outros vão ficar miseráveis tá mas isso é problema de cada um ninguém tem o dever moral de prover para os outros aquilo que os outros não alcançam a gente tem o dever moral de proteger a própria vida e a dos outros impedindo que todos sejam sacrificados por alguém impedindo a si próprio de ser sacrificado pelos outros então eu faço tudo que eu faço essa interação que eu tenho com gente que eu não conheço tá porque é um bem faz um bem para mim e eu tenho certeza que se as pessoas entenderem as ideias e passarem a defendê-las fará um bem para todos né então é um é um é um processo em cadeia tá de difusão de ideias generosas tá que permitem que as pessoas possam criar manter dispor dos valores que elas acham necessários e que elas façam isso de forma espontânea livre e voluntária tá apenas isso é mais é mais um desabafo que eu faço ao público né por ver tanta irracionalidade tanta injustiça tanto desperdício de potencial e de capacidades que quando a gente olha e enxerga a gente sente mal quando eu vejo alguém sendo injustiçado quando eu vejo alguém com um baita potencial que sequer sabe que aquele potencial pode ser melhor aproveitado tá porque foi doutrinado conformado pelas forças do Estado ou por aqueles que querem utilizar essas pessoas como massa de manobra isso me deixa doente e como eu me torno saudável curando a minha doença de ver a injustiça de ver isso me tornando cego não eu quero expor para o mundo o que eu vejo quer dizer eu estou dando o diagnóstico né daquilo das doenças que eu vejo na sociedade das doenças que eu vejo no caráter e na mente dos outros agora eu sou infalível é claro que não eu tenho N pecados vamos dizer assim aproveitando que o Júlio é é místico né gente eu tenho eu tenho N pecados eu só não vou pagar lá eu não vou no confessionário eu não vou no Yom Kippur não a minha forma de me redimir dos meus pecados tá é adotando virtudes eu acho que quando a gente descobre a verdade é uma virtude que compensa todos os pecados tu externá-la né e a verdade a descoberta ela não tem propriedade intelectual né a descoberta ela é de todos né então o bem vem apenas da descoberta e da difusão da descoberta que cada um pode utilizar como bem entender legal muito bom muito bom tem aqui as perguntas de patrão Roberto que são os nossos membros da comunidade que pagam um valorzinho um pouquinho a mais para mandar perguntas de nossos convidados tem uma pergunta do Leonardo S e ele manda aqui Rachevski o que falta para um objetivista entender o Bitcoin Satoshi é John Gault e o Bitcoin é o Vale de Gault não é bem assim também o Vale de Gault era uma era uma região inacessível no romance nós tivemos agora o caso de um avião privado sendo derrubado por jatos da da Força Aérea Americana foi ontem isso que aconteceu não sei se vocês estão sabendo não um jato privado que tinham três ou quatro pessoas entre elas uma criança ele sobrevoou o Vale de Gault dos estatistas ele sobrevoou Washington ele rompeu o a zona reservada para voos apenas autorizados e ele foi então perseguido e derrubado ninguém sabe ainda como por jatos F-16 na Força Aérea Americana todos nós sabemos que o Bitcoin o acesso ao Bitcoin ele é ele pode ser tranquilamente interceptado né pelo Estado a gente sabe disso é claro que o o Bitcoin vamos lá o o Bitcoin ele é criado digitalmente né e mas para que ele possa ser porque ainda não não se desenvolveu como os seus defensores gostariam para que ele possa ser transformado em bens produtivos ou bens produzidos tá ele precisa passar para ele precisa ser convertido em moeda estatal é verdade isso eu vendo serviço do conselho de Bitcoin eu vendo em Bitcoin ok mas se eu quiser comprar comida né vai a rolante rolante é a cidade de Bitcoin estão aceitando para várias mercaderias várias lojas ok isso pode pode ser uma solução pode ser uma solução agora para que isso seja possível é necessário que haja uma um desenvolvimento intelectual e uma mudança de mentalidade brutal tá é quase como vai se tornar universal tem que se tornar uma verdade de acesso universal tá um bem de acesso universal como as ideias como os bens propriamente e como uma moeda né no caso é o que é o que é né é a tentativa de competir com as moedas estatais para que os bens não precisam ser intermediados com uma moeda que é um débito do governo né esse é o objetivo então eu não vejo assim os objetivistas tendo desconfiança ou não acreditando no bitcoin há objetivistas que não acreditam tá por quê porque os objetivistas eles têm um olho na realidade muito grande eles olham mais realidade do que propriamente as abstrações que não levam em consideração os fatos tá se a gente levar em consideração os fatos a gente sabe que o bitcoin é uma possibilidade mas infelizmente é uma possibilidade de 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 remota possibilidade de materialização como a gente gostaria quer dizer o bitcoin ele não vai substituir o dólar na nossa geração tu acha que vai substituir o dólar na nossa geração? eu acho que não vai ele pode ser moeda de reserva pra pra países isso pode acontecer nos próximos 20 anos tranquilamente pode tudo ele vai substituir os títulos do governo americano a minha tese é essa ele vai substituir os títulos do governo americano mas não o dólar mas a gente vai ter a gente vai ter um episódio específico com um objetivista tá na minha lista de convidados pra fazer justamente que pra contrapor um pouco a visão bitcoiner que é muito presente nesse programa que a gente tem um viés pra justamente discutir com um objetivista metais e outros mas é bom olha aqui é óbvio é óbvio que todos nós que somos defensores da liberdade queremos não bitcoin queremos moedas privadas a gente quer eu defendo todos os dias que o governo tem que ser absolutamente separado da economia como é separada a religião em termos não é bem separada a religião mas é a religião é talvez a ação individual na qual o governo menos intervém mas na a economia não a economia o governo ele é a atividade onde ele mais se imiscui e economia eu digo educação saúde previdência ciência cultura artes indústria comércio serviços agricultura tudo o governo intervém moeda ele tem um monopólio ele tem ele estabelece o curso legal forçado da moeda quer dizer é a atividade onde o governo mais intervém assim como o sistema financeiro não há sistema econômico onde o governo mais intervém que não que não seja o sistema financeiro talvez o educacional agora está cada vez mais tutelado pelo governo então qualquer um que defenda moedas privadas e a separação absoluta do governo da economia tem que defender a existência do bitcoin agora acreditar que o bitcoin vai ser uma moeda de curso universal e tal aí são outros 500 não é uma questão de tu acreditar na ideia do bitcoin mas sim de tu acreditar na ideia de como nós vamos conseguir em primeiro lugar implantar o capitalismo sem capitalismo o bitcoin não vai funcionar eu discordo disso mas a gente já falou bastante de bitcoin vamos deixar para o futuro vai lá Júlio boa boa é uma boa fuga essa já falamos bastante não vamos mais discutir pode discutir 4 horas de bitcoin não tem problema nenhum mas eu acho assim honestamente acho que muitas vezes Roberto a razão pela qual as pessoas se tornam bitcoin é que tu vai perguntando vai fazendo os porquês por que que não vai dar certo porque o estado vai fazer isso daí tu olha e tu vê não mas o estado não consegue fazer isso não mas é porque e o que eu vejo muitas vezes pessoas que falam sobre bitcoin sem ter feito todos esses porquês tu para antes tu diz ah não vai por isso aqui por exemplo capitalismo a gente não precisa necessariamente ter um sistema capitalista também intervencionista as pessoas para analisar bitcoin e assim vai entendeu mas aí daria uma hora de conversa e a gente tem o tempo aqui e tem pergunta de patrão de um objetivista que é nosso objetivista desde o início exatamente nós temos objetivistas lá na nossa na nossa comunidade esse objetivista aqui é nível Rachevski assim eu já discuti vários assuntos com ele lá na comunidade assuntos muito legais é uma pessoa agradável como todos objetivistas que eu conheço é agradável ter uma boa conversa assim ele também é pergunta do Diego Gil parabéns pelo livro sucesso e vida longa na defesa da liberdade Roberto o iluminismo na maior parte o iluminismo na maior parte das vezes é associado pelos críticos místicos apenas ao movimento francês ou ao idealismo alemão kantiano que resultou nas piores atrocidades da história como nazismo e comunismo você acredita que isso se deve ao desconhecimento histórico ou uma fé mesmo bom nós estamos só de Brasil no Brasil sim no Brasil quando a gente fala em iluminismo quando a gente fala em liberalismo todo mundo olha o continente europeu por causa da influência que nós tivemos culturalmente das escolas continentais que vieram aqui para o país quando eu falo de iluminismo quando eu falo de liberalismo eu falo anglo-saxão aquela onda de de ideias muitas até antagonistas à liberdade que parecem que são a favor da liberdade mas se tu faz uma análise crítica mais profunda não são como o próprio Hill Mill Rawls isso eu cito no livro quer dizer no bojo do iluminismo anglo-saxão e do liberalismo anglo-saxão há lá muitas ideias utilitaristas que acabam conspirando contra o ideal de liberdade que os objetivistas defendem então claro eu acho que não é puramente uma fé não é simplesmente uma questão eu não sei definir claramente mas talvez uma questão de mercado a influência que nós tivemos na Europa continental em termos de ideias foi muito maior do que a influência que a gente teve nos Estados Unidos ou que a gente teve do norte da Europa seja da da Holanda seja da Grã-Bretanha enfim dos pensadores daquela daquela região então sim os franceses e os alemães eles tiveram uma influência muito grande no Brasil tanto com o positivismo né do Augusto Conte que é francês quanto com as ideias do idealismo alemão e tudo aquilo que que decorreu né que fizeram com que Marx se tornasse um grande pensador internacional né o seu marxismo e assim por diante quer dizer realmente o iluminismo tardio que eu me refiro é o iluminismo que ilumina não é o iluminismo que que cria as trevas né quer dizer é o o iluminismo sem aquele misticismo secular né que caracteriza tanto as ideias bolsonianas quanto as ideias kantianas então se tu descreveste o o como um objetivista do meu nível eu tô falando aqui comigo mesmo então é uma reflexão própria né ele sabe tão bem quanto eu então o que significa o meu iluminismo tardio que ele leu lá no livro boa o Diego fez uma segunda pergunta eu acho que essa é interessada pra ti Roberto mas é pra tu nos dar uma aula aqui porque ele mandou aqui Roberto é comum a confusão entre moralidade e ética principalmente entre adeptos da escola austríaca por culpa da mistura que o Hopper recriou ao abordar uma questão política que é o princípio da não agressão com a ética então quais as diferenças entre moral e ética e por que entender essa diferença é importante na defesa da liberdade pois é eu não vejo muita distinção também entre ética e moral eu acho que ética ela pode ser uma um ramo da filosofia é uma ciência ética tem a ver com a conjunção de escolha e valor ética é a ciência da filosofia que estuda o comportamento humano com relação à realidade com relação à existência como que nós seres humanos devemos agir para manter a nossa existência o que que é moral moral é a ética aplicada à ação vamos dizer assim tá eu não vejo muita distinção entre uma coisa e outra mas já que são dois conceitos e tentando usar um pouco os conceitos objetivistas a Iran por exemplo não via distinção em moral em ética e moralidade não havia distinção então o que que é ser moral ser moral é ser ético e o que é ser ético é ser moral tá agora com base em que qual é o padrão de moral qual o padrão ético que a gente tem que ter em mente isso é importante a gente decidir quando a gente vai pensar e agir o padrão moral o padrão de escolha o padrão de valor que a gente vai escolher tem que ter dois nortes o primeiro é valor para quem qual é o valor que eu estou querendo criar ou proteger ou manter ou fazer prosperar é a minha vida esse é o padrão de valor moral na ética objetivista e qual é o propósito daquele valor é fazer com que a minha vida se torne uma vida feliz né ou seja os valores que eu vou criar eles eles têm que estar moralmente vinculados a determinados propósitos que eu estabeleci com base no significado que eu dou a minha vida a partir do momento em que esses propósitos são alcançados realizados que eu tenho sucesso nessa empreitada então eu estou abrindo espaço para que o meu estado psicológico possa ser chamado de um estado de felicidade não é não é assim vamos dizer uma questão fundamental no debate conceitual semântico de moral e ética eu acho que as duas coisas querem mais ou menos dizer a mesma coisa bem então para encerrar aqui eu separei a frase que tu até citou ela enfim dentre os conceitos ao longo da entrevista mas que é o porque eu acho que vale a pena não só ler o livro do Roberto mas ler também A Revolta de Atlas que é o juramento do Gauch que é eu juro pela minha vida e pelo meu amor por ela que nunca irei viver em função de outro homem nem vou pedir a outro homem que vive em função de mim isso é talvez das coisas do objetivo difícil que eu mais gosto é isso é um tapa de autoestima valorize a si mesmo e não viva submetido a outros então Roberto parabéns novamente pelo livro olha eu recomendo demais vai estar nas notas do episódio link lá para comprar na Amazon é um livro muito fluido muito fácil de ler com muito conteúdo e eu acho que tu acertou a mão aí no tamanho dele deu uma conseguiu explicar tanto a história do recente liberalismo brasileiro como a história Diane Rand e uma boa aula de objetivismo também então parabéns pela obra e acho que é isso até a próxima ah não dica de livro considerações finais e redes sociais dá um arroba para quem não te conhece vai estar nas notas do episódio mas o pessoal te seguir sei que tu não gosta de seguidores mas caso alguém queira lá por livre espontânea vontade ir lá não pode me seguir nas redes sociais pode ver para onde eu vou mas não vai seguir os meus passos vai seguir os seus caminhos e essa é a primeira lição que eu dou para cada um sigam os seus caminhos não pisem nas minhas pegadas dica de livro óbvio né tá segurando o livro dele que vai certamente a dica de livro o grego o grego frade e heroína cujo autor sou eu Roberto Gachet é um baita livro pessoal leiam interajam com o Roberto nas redes sociais que é muito é muito legal é muito é muito divertido mas também se aprende bastante o Roberto é um cara muito bacana Roberto muito obrigado já te agradeci várias vezes mas obrigado por tudo que tu fez pela liberdade no nosso Brasilzão aí obrigado por tu ter botado mais esse tijolo na tua história que é o que é o livro e e vida longa a liberdade falando parafraseando o Diego Gil valeu cara muito obrigado por tudo valeu obrigado pra vocês sigam com esse trabalho e já tô me aquecendo aqui pro sétimo episódio beleza bora bora valeu Roberto até mais tchau pessoal obrigado tchau 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 Legenda Adriana Zanotto